Estamos aqui com essa sereinhazinha Nos teclados, lá atinham Na bateria, sozinha Por baixo, do Charlie Brown, Heitor Na bateria, do Charlie Brown, Pinguim A guitarra, Tiago E os locais, Manso, Play e T-Pless E os locais, Vanessa da Mata Daddy, walk it out, Vanessa, walk it out Daddy, walk it out, Vanessa, walk it out Hey! Se você quiser, eu vou te dar um amor Desciso em cinema Não vai te botar carinho Plano, assunto ao longo do dia Se você quiser, eu abro tudo e vou pro mundo Com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento vai brilhar Onde não haja quem possa Com essa felicidade Vamos brilhar a vida, meu bem Aonde o vento vai brilhar E o céu paro de estrelas E o céu paro de estrelas Ah, e orellas Ah, eu vou te dar um amor Saya te Ride, eu há기로 located totem Jeちorek mato Si tu tem para a Nachtik Eu vou te dar um amor Se você quiser eu vou te dar um amor Peixes de cinema Não vai te botar carinho Plano o assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo Com você meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos feitar a vida meu bem Aonde o vento é brisa E o céu caiu de estrelas O que a gente precisa Vem comigo 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 A CIDADE NO BRASIL